e fala galera do game sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje você viu aí no começo do vídeo como é a situação para conseguir um lançamento hoje no Brasil e hoje eu gravo esse vídeo aqui com algumas opções para você poder jogar jogos de ação Aventura com toquinho de RPG então por favor se inscreva no canal é de graça não dói não machuca tem muita gente que assiste vídeo não se inscreve no canal dá o like aí para apoiar o conteúdo conto com seu apoio para continuar aqui com o canal E começando se não pela letra A de Alundra que é com certeza a melhor opção que você tem para Playstation de um jogo de ação Aventura totalmente inspirado e impulsionado pelo Zelda esse jogo que foi lançado em 97 para Playstation e o protagonista o Alundra ele tem o poder de entrar no sonho das pessoas ele tava numa viagem para o vilarejo de Inoa e acabou encalhado na ilha porque o navio bateu nas pedras e esse game o Alundra ele tem que correr destravar dungeons armadilhas puzzles ele tem algumas armas algumas armas em frente inimigos pula corre assopra solta mágica ele fez tudo que um bom RPG de ação merece para lutar contra o vilão um o malvado Melsas que ameaça o mundo aqui do nosso pequeno alfinho esse jogo foi muito bem aclamado no lançamento como disse ele ele veio para ser um concorrente do do Zelda para o Playstation fez muito bem com seu gráfico desenhado estilo 2D ganhou vários prêmios realmente ele vendeu muito bem teve uma continuação polêmica que eu gosto mas não deixe de ser polêmica mas tá aí um jogo de ação aventura single-player para você se divertir nos próximos dias de frio que vem por aí Brai Fencer Musashi esse com certeza um jogo de ação RPG da Square Square soft de 98 outro maravilhoso jogo que eu quero até furar o CD é um jogo de combate com espadas em 3D ele tem um ciclo de dia e noite Musashi tem suas duas espadas e ele é invocado nesse mundo e como é que funciona basicamente eles invocaram Musashi esse espadachim uma versão meio infantil o jogo sim tem um toque infantil porque a princesa é novinha né Então ele tem sua espada principal que é a Fusion sobre as habilidades dos inimigos e a Lumina que absorve os poderes especiais Ataque fraco e ataque forte E nesse RPG ele tem toda uma linguagem jovem todo engraçadinho e o Musashi tem que lutar para conter um mago negro e o mago negro de voltar ao mundo então você consegue girar a câmera nesse jogo que era muito impressionante para a época Você tem alguns sprites das árvores que você consegue ver que são 2D você consegue pular, escalar, se girar, jogar Você tem até brinquedo dentro do jogo que você pode comprar simplesmente por ter para dar no seu quadro E era bem divertido, eu sou muito suspeito de falar com esse jogo que eu falo mais por emoção Joguei ele até cair mesmo, ele é muito bonitinho, todo psicográfico Infelizmente teve uma sequência do PS2 que não foi lá tão aclamada Mas foi um jogo que vendeu muito bem, teve uma super recepção Com certeza é um daqueles que se eu pegar eu jogo de novo, de novo, de novo Quero muito colocar em qualquer lista que eu fizer aqui Que ele é realmente muito bom Dragon Valor Esse aqui é outro jogo de ação em RPG Mas, plataforma, esse foi lançado lá em 99 pela Namco E é um jogo de uma plataforma com um estilo mais hack slash Então a história, o prólogo do jogo se passa do personagem Tendo a família afetada pelos dragões e julgando vingança Então ele pega uma espada que se chama Dragon Valor Veja só o título do jogo E parte ali contra esse inimigo O diferencial dele é que os próximos capítulos, a partir do capítulo 1 Você tem, como se diz, três entroncamentos Você pode decidir a história do jogo E no capítulo 5 elas se juntam pra você enfrentar o dragão final O jogo meio que veio com um estilo muito tardio Pro Playstation Então meio que ele acabou não rendendo tanto quanto podia Ele tem uma cara muito datada ali pro Playstation É um jogo de você ir pra direita e poder circular o inimigo na fase final Você tem vários personagens, ok? Mas eu meio que não me senti atraído muito por esse tipo de jogo Tem sim suas qualidades Tem um hack slash bacaninha aí pra direita Tem dragões Tem lojinha Tem múltiplos personagens, múltiplas histórias Mas é isso O vídeo de abertura de apresentação foi muito bizarro pra mim Eu achei que os dragões iam até lutar do meu lado Pela forma que os personagens corriam Estranhamente todos os dragões tinham o mesmo grito de águia estranho Ficou meio tosco a introdução Mas eu acho que é legal Um game sem muita profundidade Eu acho que dá pra perder umas horinhas assim Então tá recomendado aqui no vídeo E aí Mega Man Legends Aqui eu tô apresentando o primeiro jogo da franquia Que se tornou Mega Man Legends É um jogo de Mega Man Então por si só já tem esse atrativo E ele é outro jogo de ação de aventura Com uma ação em 3D Então você gira a câmera pra cá e pra lá Ou acompanhando as costas do Mega Man É um jogo um pouquinho infantilizado Não muito longo Ele é até caracterizado como tiro em terceira pessoa Tá disponível aqui pra um monte de plataformas Playstation, Nintendo, 64, PC Telefone Tá pra todo mundo Foi lançado no 97 Deu aqui uma sequência Mega Man Legends 2 E até uma terceira foi cancelada Até aqui eu vi alguns spin-offs Mas basicamente é o Mega Man Mais um estilo Zelda Que você corre em algumas ruínas Pra pegar uns artefatos Pra vender e conseguir continuar ali A ter energia nas terras da superfície Basicamente depois do prólogo você cai numa ilha Que vai ser onde você vai ter suas aventuras E a saída acaba sendo Tacada por piratas Acontece muitas desenvolturas É um jogo legalzinho Acho que vale sim Ainda mais pra você que Que quer Uma aventura Meio descompromissada Acho que é um jogo bem divertido Tem um Mega Man Então acho que tá valendo sim Eu fiz aqui o início de Gameplay Os 15 minutinhos aqui do prólogo pra você Link aqui no card É só conferir Threads of Fate Mais um jogo aqui da Square na lista Lançado aqui em 99 Esse é um jogo um pouquinho diferente Ele tem dois personagens principais Que você escolhe no começo do jogo O menino e o menino O Rue e a Mente Basicamente a história dos dois Eles vão se encontrando pro final E acabam indo pro mesmo destino O Rue procura uns artefatos Pra reviver uma amiga dele O Rue busca os artefatos Pra reviver uma amiga dele Enquanto a Mente Ela busca os artefatos Pra voltar do exílio Ali de princesa Então No fim das contas Toda a trama Gira em torno Desses artefatos Desses relíquias Que na verdade São peças de poder De uma raça antiga Que quer voltar ativa E dominar todo mundo Mas o que chama mais atenção Nesse jogo É o gameplay O Rue Ele consegue absorver As moedas Dos inimigos E ele consegue se transformar Então ele pode se transformar em novo Ele pode vender Essas moedas Enquanto a Mente Ela tem esses dois anéis Que ela consegue usar Como armas Como os projéteis E combina magia Então são dois gameplays Bem diferentes Com a mesma história Ambos eles podem correr Por lá Temos barra de energia De magia Que mais né Esse aqui tem uma puxada Um pouco mais forte De RPG E tem uma história Mais aprofundada Do que O Dragon Valor Que eu apresentei Acho que Se você curte RPG Ele é bem legal Ele não foi muito vendido Aqui no lançamento Não foi lá muito Aclamado Mas acho que Vale a pena Pela história E tá aqui A minha lista De jogos De ação e aventura Com aquela pitadinha De RPG Do tempero Que passou pra gente São alguns Jogos rasos Alguns mais infantilizados Mas são boas dicas Que eu puxei aqui Pra você Que se curtiu Esse vídeo Não se esqueça Se inscreva no canal Dá like Compartilha Comenta aí Quais são seus jogos De ação e aventura Preferidos Acompanhe os vídeos Do canal Forte abraço E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Tchau